Música Yo, Yundak Zeps, Sting Compadil, mais, Eldris vs Jiren Meu nome é Jiren, eu acabo em Tom nem vem Seu nome é Celdris, mas contra mim não é ninguém E não ter relevância é uma coisa Já eu humilho facilmente a cópia do Meliodas Cê tentou ser seu irmão, mas ele tá sempre na frente E agora eu mostro que não sou tão inconsequente Você é o mandamento, mas pra mim é só mulher Então vamos fazer assim, Jiren, manda e se obedece Jiren, manda e obedece, deixa eu falar algo pra tu Foda-se, hype de DBS, pau no seu cu Sou mandamento, piedade, com habilidade, amostra, direito Não tem moral, já que essa história é uma bosta Não quero ser o meu irmão, a verdade que te corrói Não sou um bosta como você fingindo que é herói Irei suceder o trono, a batalha já ganhei Como é a sensação de perder pro demônio rei? Pergunta pra sua amada que talvez saiba a resposta Se eu ocupo o tempo do beat somente falando bosta Eu nunca disse que eu sou herói, é somente seu raciocínio Que diz que eu quero ter moral de demônio de condomínio Minha história é uma bosta, ora ó princesinha Legal pra quem passou a vida toda sendo uma putinha Cê é o mandamento da piedade, então já pode desistir Piedade é a única coisa que eu não vou ter aqui Para de falar merda, pra mim você ainda é um bosta Sou demônio de ataque, sou demônio de resposta Nunca disse que é herói, foda-se, causa o seu túmulo Não vou ter piedade com o falso herói vagabundo Minha amada já morreu, pra ela não ligo mais Me diga como não é vingar quem assassinou seus pais Eu toquei na sua ferida, direi, ficou boladão Sou filho do rei demônio, demônio de alto escalão Cê é de alto escalão e eu te mato nesse beat Não sou de alto escalão, escalão que é um pouco giren Giren é foda no anime, giren é foda no rap É hoje que eu faço sem morrer, bem no pique do 17 Só tem copia da bosta, você ainda quer moral Não vou perder essa luta diferente de você Sou mais que adequado para causar seu funeral Vai lá, pede pras esferas para ganhar mais poder Besta época não tem mais poder Vem com frequenta Vem com calão Como bola Vamos pet掉 Vem com frequenta Deu Lui É E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma